Bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Sítio dos Oliveira começando mais um conteúdo para vocês aqui diretamente da nossa plantação de milho e hoje eu vou mostrar para vocês o resultado das nossas três áreas de milho que foi plantada aqui e antes de começar esse vídeo eu quero dizer para vocês que o canal está sem vídeo há dois, três dias aí mais ou menos por conta que eu estou na correria aí de arrumar um trabalho eu arrumei um trabalho, né, numa empresa então vai ficar meio difícil de eu ficar gravando vídeo todos os dias por conta do horário e é complicado mas eu vou trazer vídeo, não vou parar de fazer vídeo para vocês mas esse é o motivo e também meu celular pessoal, ele acabou caindo na pista quando eu estava andando de moto caiu o celular, acabou quebrando toda a frente dele graças a Deus a câmera principal aí não quebrou Deus ainda aguardou para mim poder trazer esses vídeos para vocês aqui no canal e aí vai ter um tempo que eu vou mandar o celular para arrumar e vou ficar mais ou menos uma semana, duas semanas aí sem o celular, sem gravar vídeo, sem postar nenhum conteúdo vou tentar adiantar vídeos para ir soltando devagarzinho para vocês porém não garanto nada porque está difícil gravar conteúdo pessoal sabe quando você não tem muita ideia você tem até o conteúdo para você gravar mas você não tem disposição então é difícil porque eu cheguei em um ponto de ter gravado mais de 30, 40 vídeos por mês e cara, isso cansa mas em breve vou trazer muito mais conteúdo quando o Agrale chegar quando a gente for colher os milho aqui e muito mais mas vou mostrar o resultado aqui para vocês da nossa plantação e vou começar aqui já na nossa primeira plantação de milho que a gente plantou foi aqui nesse lugar e aqui o milho está meio que precisando de água de novo já está começando a murchar as folhas nesse canto como vocês podem ver aí e aqui pessoal já pendurou o milho olha, você vê olha, tem um já está aqui já penduado está vendo? coisa linda olha aqui também como já está tem bastante pendão já saindo não vou conseguir ir lá no meio da roça porque está cheio de abelha tem umas abelhas aí e dá medo de tomar umas picadas e aí eu não vou conseguir ir lá mas pessoal essa nossa área de milho começou a penduar já tem espigas aqui em alguns pés está uma benção pessoal está uma benção já tem milho aí com mais de 2 metros de altura como já foi dito e é isso deixa eu ver se consigo dar a volta por trás aqui ah pessoal futuramente toda essa área aqui que não foi plantada vai ser plantada tudo, tudo vamos fazer uma limpeza geral aqui para estar fazendo o plantio do milho olha só aqui pessoal a espiga aqui olha só eu nem tinha visto essa espiga aqui começou a sair vai dar bastante grãos cada cabelinho desse aqui é um grão que dá na espiga está penduado já tem uns que não saiu ainda a espiga mas é isso esse é o resultado da nossa área aqui de baixo agora pessoal eu vou descer lá para a próxima área lá pessoal tem uma novidade tem um pé de milho lá tem acho que 70 dias de plantado mais ou menos e já tem pé de milho com mais de 3 metros de altura e eu vou mostrar para vocês o pé de milho lá nessa outra área acompanha aí o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like comenta aí enquanto a gente vai descendo para lá e se inscreva se você não é inscrito tamo junto vamos lá chegamos aqui na nossa área de milho pessoal a segunda que foi plantada olha só o tamanho desses pés de milho ainda não penduou e cresceu bem mais do que os lá de os lá de cima olha eu estou aqui embaixo levantando a mão e não alcanço lá e ali para o meio tem pé maior que esse daqui esse pé aqui deve ter uns 2 metros e 50 centímetros quase os de lá tem mais ainda tem 3 metros já aqui a nossa área de milho é para quem não sabe ficou um espaçamento muito curto muito pequeno mas mesmo assim cresceu para fazer selagem vai ser uma beleza uma beleza aqui tem uns pés que ficou menor pessoal por conta que a terra é mais fraca né e aí assim por diante todo mundo sabe aí que tem lugar que é ruim mesmo vou mostrar mais para cima lá que tem bastante plantado aqui né cresceu demais cara cresceu demais essa área aqui foi a segunda tem uns 70 dias aí mais ou menos desde o dia que foi plantado olha só que beleza que bênção que bênção de Deus é uma bênção logo logo quando a gente for fazer a nova plantação aqui a gente vai implantar um sistema de irrigação vai mudar tudo isso aqui vamos produzir em alta escala a cada 75 dias tirando milho verde a cada 120 dias quase aí tirando para silagem vamos fazer um negócio bem bem programado bem certinho para não dar problema aí com chuva quando tiver falta né com doença vamos estar prevenindo antes dela chegar se Deus quiser vai ser uma bênção olha só está maravilha quem está acompanhando aí nossa plantação desde o início deixa o comentário aí aqui para cima ainda tem que limpar tudo tudo aqui tem que limpar esse mato para na próxima vez que for plantar plantar desde lá de cima até lá embaixo e aí vai ser benção demais pessoal agora tem a última área de milho que eu plantei eu não cuidei dela lá não bate sol lá é uma terra ruim tá era uma terra bem bem ruim até mas mesmo assim eu plantei era o resto do milho que tinha sobrado e eu deixei lá plantado e joguei o adubo NPK 4148 no início e acabou não carpinei lá lá realmente eu deixei adeus dará e eu vou mostrar para vocês como que ficou lá como está ficando é a última área que a gente plantou aqui no sítio de milho é a área menor mas mesmo sem cuidar tanto assim só joguei um adubo vocês vão ver como que está lá os pés de milho lá não sei quanto tempo tem deve ter um mês um mês e pouquinho aí de plantado uns 40 dias no máximo 30 dias nem isso e vocês vão ver o resultado como está lá lá é uma área como eu disse não bate tanto sol mas mesmo assim nasceu nasceu milho e eu vou mostrar para vocês aqui pessoal é a área que eu plantei está meio cheia de mato olha só o arado está aqui de baixo coberto no dia que eu tirei o trator daqui ficou e aqui está o nosso milho olha só olha ele aí até o presente momento tem uns que estão até maiores lá que pegam mais sol até o presente momento não tem muita doença mas o certo é que se fosse cuidar realmente era bater um mata-mato jogar um herbicida para matar esse mato depois já do bacureia e fazer um trato aqui nessa área não é mais essa área aqui eu vou deixar assim mesmo pessoal um dia acho que não vai criar uma vaquinha aqui toda essa área aqui já já vai servir como comida para vaca entendeu esse milho aqui a gente tira um pouco de silagem não vai dar muito né para fazer para a vaquinha aí ela come o mato que está ali limpando essa área tem mais aí para baixo para cima aqui dá para salvar de um jeito ou de outro né se Deus quiser e pessoal eu quero continuar gravando bastante vídeo para vocês sabe eu gostaria de estar postando vídeo todos os dias realmente no canal mas está difícil está difícil gravar tem momento que dá vontade de desistir assim por um tempo que ah não vou gravar mesmo e às vezes falta ideia então eu peço que vocês que estão com a gente não abandone a gente fortaleça sempre nos comentários ajudando aí assistindo os vídeos que já foi postado tem muito vídeo aqui no canal tem mais de 300 vídeos aí para vocês que são inscritos no nosso canal e eu vou prometer para vocês não vou mas eu vou me esforçar para trazer conteúdo para vocês aqui no canal durante essa nova etapa da minha vida que agora eu estou começando a iniciar num trabalho e vamos ver o que Deus tem para a minha vida mas 2022 vai ser um ano de novidade vai ser um ano novo para a gente um ano de conquista se Deus quiser um ano com muita coisa que vai acontecer aqui no sítio e eu vou trazer para vocês aqui no canal em nome de Jesus vamos ter força para vencer esse finalzinho de 2021 trazer mais conteúdo se esforçar mais para trazer novas coisas e 2022 vamos se programar para trazer mais coisas ainda para vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui peço para vocês se inscrever ativar o sininho deixar o like comentar e te espero no próximo conteúdo aí no canal tamo junto e é nóis fui e é nóis e é nóis e é nóis